E aí, que é o mais magafento! Cara, me convidaram pra um churras-drone E na metade do caminho eu descobri que mudou pra Avatar Wars E agora? Será que vai ter tombo, bagunça e zoeira? Bom, se tem drone, eu tô junto, né? Tomara que tenha fogo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala aí, gurizada! Tudo bom com vocês? Pois é, chegou a hora de dar aquela paradinha, relaxar, te jogar no sofá, pegar uma cervejinha Que tá começando mais um vídeo aqui no canal... Ué! O canal do Nick? Pra que eu vim parar aqui? Não esquece! Música 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 Tá fumando? Tá Esse aqui não tá tão bonito Corta, corta Cara, eu vou botar a bateria no meu 5 Vou botar a bateria no meu 5 polegadas Agora é bonito Nossa, de novo Você começou programado É, quem não vai de drone a gente vai deixar tudo O que você não decora tudo aqui de cima ali? Pra subir eu não É pra subir Vai de drone, vai de drone Deu? Tá, e aí? Um já foi, cadê o resto? Caraca 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 Que maravilha! E aí, aquele canguru, né? É fila com churrasco! Organiza a torre de controle! Olha, cara, meu Deus do céu! Tá bom! Olha, tem o safe a 10 metros! Tem meus personal helpers! É sempre um dos... Cara, isso aqui é um avata de macho! Não essas porcaria que eles estão voando ali na rua! Esses chinelos! Isso aqui é um vata de machão! Vai decolar aqui do teu lado! Passa uma vata de machão! E pra voar, pra você dançar assim mesmo? Tá bom! 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 Tá aqui nos家 e na hora! Tá bom! O que é isso? O Morgan passou 3 meses tunando esse drone Passou 3 meses o que? Tunando esse drone Ai ta com uma vibraçãozinha Ai ta com uma vibraçãozinha Ele é chatinho para pousar Ele é chatinho para pousar Ele é chatinho para pousar É, também Chatinho é o nome do meio e do Malcom É, deixa eu te ver Não tem o que fazer aqui Não, o Liu faz nenhuma Cara, eu estou vendo um buraco no meio das árvores Talvez você vier de lá para cá meter o Split S É Ué, a piranha é né Olha lá Viu filho? Só um hall Não tem o que fazer Não tem o que fazer Ali é um Palupi no Sil Como é que distância é, mano? Não sei lá, eu sou uns 3 3,1 Ah, então vai naquele barquinho lá É o barco É o barco É o barco É o barco É a ponta É o barco É ai, ai Ai o barco Olha o que mudou Passa pelo menos do pouco Não, não era esse Era a lancha que eu estava falando ali Que passou Passou a lancha Ele foi lá na puta que pariu Ô Malcolm É água ai Ele não é abuso É Ah, é esse aqui? Não, não era esse aí Mas esse aí tá legal Você quer apontar pro drone pra saber a direção do controle? Sim, sim Não funciona assim Tipo, eu aponto pro drone e ele não tá apontando ser tipo o drone no mapa Ao continuar Devemos Oh, and I found heaven in your eyes Tell me it's all mine, holding on too tight You were like a neon sign in a starless night Showing up so bright Can't get over how you talk to me Like I'm all you ever gonna need Seeing colors that I've never seen I love it, how you love me electric Like you do Love it, how you love me electric Always you Love it, how you love me electric Electric, I love it, how you love me electric Love me electric Quiet in the moments like I'm walking on air Tripping over roses every time that you're there I'm losing my mind Oh, and I'm hard over the moon You know that you got me good I'm not even out, I need you more than I should I feel like I'm dying Oh, and I'm hanging on too tight You were like a neon sign in a starless night Showing up so bright Can't get over how you talk to me Like I'm all you ever gonna need Man, I'm gonna go go, bro Yeah, yeah, yeah Love it, how you love me electric Like it you, love it How you love me electric Always you, love it, how you love me electric Electric, electric, oh, I love it How you love me electric Love me electric I'm sure you're gonna know Ground heaven in your eyes Let's see how you love me electric I'm gonna go with me electric Let's go with I'm gonna know Oh, and I'll catch you natural Oh, and you're in the most